Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou, pessoal, falar sobre essa notícia aí, tá? Do cronograma para o concurso do IBGE efetivos. Eu sei que muita gente está aguardando esse concurso. Eu vou explicar toda essa situação aqui para vocês no canal, tá bom? E a gente está concorrendo ao maior prêmio da internet brasileira, o Prêmio IBESH, que incentiva as iniciativas educacionais. Logo, pessoal, se você já votou, muito obrigado. A gente começou aí na posição, saiu lá da posição 104. Hoje nós estamos na posição 22 do ranking. E isso tudo é graças a vocês. Nós temos até 7 de maio, que é quando vai ser anunciado aí os 10 que vão passar para a próxima fase. Se cada um de vocês for lá agora pausar o vídeo, ir lá e votar, eu tenho certeza que a gente consegue ir até mais longe, pessoal. Então eu peço esse favor humildemente a vocês. Se puder, pausar o vídeo um pouquinho, ir lá, votar, seguir ele no Instagram, vai fazer com que seu voto possa valer por 2. E se você tiver mais duas pessoas aí que votem também, isso vai ajudar muito a gente aqui, tá bom? Então era isso, pessoal. Bora para o vídeo. Bem, galera, saiu aí, tá certa a notícia, né? Na verdade, saiu até o documento aí do cronograma do concurso do IBGE. Vamos dar uma olhada nesse cronograma primeiro e depois eu vou fazer alguns comentários em relação a isso aqui, tá? Bem, vamos lá. Publicação da portaria ministerial de autorização das vagas no Diário Oficial, ou seja, autorização do concurso prevista para 28 do 4, ou seja, final desse mês. Elaboração da consulta de presos, isso aqui é para a banca, né? 22 do 5. Assinatura do contrato com a banca, 4 do 7, tá? Então já ficaria aí para julho. Publicação do edital 7 do 8 e aplicação da prova objetivo 10 do 12 de 2023. Divulgação do resultado final definitivo e disponibilização dos candidatos para a convocação 29 do 3 de 2024. Bem, o que importa aqui para a gente é essa autorização, né? 28 do 4 aí e também o dia da prova, né? Que ficaria para 10 de dezembro. Isso o edital sendo autorizado agora, tá? Bem, gente, então o que eu posso falar com vocês sobre isso? Esse vazamento realmente ocorreu, é verdadeiro, isso aqui é o cronograma. A gente tem a ministra falando muitas vezes no nome IBGE quando cita em concursos que vão ser autorizados. Então, assim, tudo indica que isso aqui pode realmente se cumprir. Agora não vamos esquecer que também ano passado a gente teve o vazamento de um cronograma desse tipo também no concurso IBGE que trazia aí, tá certo, autorização lá para o início do ano, teria ocorrido no início de janeiro. A gente entende por que que não saiu, por que não foi efetivado, né? O concurso do início desse ano, né? Toda a troca que está ocorrendo hoje a nível governamental. Então, lógico, as coisas ficaram um pouquinho para mais tarde, tá certo? Bem, de toda forma, pessoal, nós temos aqui na mão um novo cronograma e com chances reais de ser realmente implementado, com chances reais de acontecer. Na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esse cronograma vai ser cumprido em parte, tá certo? Eu não sei se a autorização vem até dia 28 do 4, tá bom? Pode ser que essa autorização demore mais um pouquinho. Então, essa primeira data aqui, ela não se confirme. Já o restante das datas, principalmente a partir da assinatura do contrato, a gente tem um período bom, vem do mês 4 até o mês 7. Então, acho que esse cronograma aqui, ele realmente vai se cumprir, mas em parte, principalmente a partir da data da assinatura do contrato com a banca, tá? Você que está estudando para esse concurso, tem interesse em trabalhar em IBGE, já vem estudando há muito tempo aqui no canal, sempre trago notícias, eu recomendo que você comece já estudar fortemente, como se o edital já tivesse saído, tá certo? Porque realmente esse concurso deve ser o grande concurso brasileiro a sair, tá bom? Provavelmente já temos tudo aí, ministra confirmando, IBGE falando o que vai fazer, saindo o cronograma do concurso. Gente, não falta mais nada, só falta realmente a assinatura com a autorização desse concurso. Até verbas a gente já sabe que tem, e a gente sabe que o IBGE é uma das empresas com maior necessidade de funcionários hoje do Brasil, tá bom? Então, sem sombra de dúvida, esse edital vai sair. Lembrar, eu tenho preparação para esse concurso, o link está na descrição, já tenho aulas lá de matemática, tá certo? Que deve ser a disciplina, sem sombra de dúvida, mais pesada para esse concurso. Tenho também conhecimento do IBGE do último concurso, materialzinho lá para vocês acompanharem, tá bom? Então, vai aí, tá? Se inscreve, eu tenho certeza vai ser a melhor maneira para começar a se preparar para esse concurso, sem falar em tudo que eu ainda vou oferecer, principalmente aí a partir da publicação do edital, que aí a gente intensifica aqui, mas é importante que você já venha estudando antes, tá bom? E a gente está concorrendo ao IBGE, que premia as melhores iniciativas do mundo digital. Então, se você gosta do nosso canal, gosta aqui das divulgações que eu faço para concurso, das aulas que eu posto, tá certo? Tudo aqui em relação ao concurso, vai lá, vota na gente, que isso vai dar uma força muito grande para a gente conseguir manter aqui o nosso trabalho e também para a gente conseguir um alcance ainda maior, tá bom? Então, se você puder, vai no link aí, tá certo? Da descrição ou do comentário que normalmente eu deixo fixado e vota lá na gente, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus